O Supremo Tribunal Federal determinou que é dever do Estado garantir vagas e creches em pré-escolas. A decisão pode mudar a realidade da primeira infância em locais como o Jardim Cramacho, no Rio de Janeiro, onde ocorrem graves violações de direitos humanos. A reportagem é de Ana Ribeiro. Paula Helena tem dois filhos pequenos e encontra dificuldades com a falta de vaga em creches públicas para o caçula. Conta com o apoio da mãe, mas sem ela não tem com quem deixar o filho para trabalhar. Paula mora em Jardim Cramacho, em Duque de Caxias, um local marcado pelo abandono do poder público e por graves violações de direitos humanos. Lá, a luta pela educação infantil é antiga e se intensificou após a pandemia com a piora da situação de vagas. Muitas meninas grávidas, muito adolescente sem ter onde colocar as crianças. E aí a gente, podemos ficar aqui. E aí começamos uma luta com mais de frente. Vamos na secretaria, vamos fazer o movimento, vamos fazer caminhada, vamos... Fora do ambiente escolar, desde a primeira infância, que vai de zero a seis anos, o desenvolvimento da criança pode sofrer sérios comprometimentos. Além disso, a creche e a escola funcionam como espaços de prevenção de violência doméstica, exploração e abusos sexuais. Uma criança fora da escola, no seu ritmo normal, ela perde vários desenvolvimentos psicosociais, cognitivos, de criatividade, socialização. Toda a participação dela de crescimento, ela perde. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode mudar os rumos da infância em territórios como Jardim Gramacho. A creche e a pré-escola agora são um direito e os municípios são obrigados a abrir vagas. A gente tem esperança, porque a gente sabe que dentro da LDO, dentro do município, existia um aporte, subtextado pelo Fórum Guita Baixada, de um recurso para a construção de creche nesse município, em Duque de Caxias, em Jardim Gramacho. Só que nós falamos com a secretária, esse recurso e essas creches não vieram. Paula leva o filho mais novo para o curso que faz de costura. Com ele na creche, ela só pensa em uma coisa. Para a minha vida, eu penso no futuro.